Presidentes, senhores deputados, deputadas, daqui de Imperatriz eu participo desta sessão de forma remota com uma grande alegria, no mesmo sentido de destacar o que o deputado Antônio Pereira falou do ato de ontem e Vossa Excelência também estava presente. Ontem foi uma noite memorável, ontem foi um momento inesquecível. Centenas e centenas de pessoas, entre professores, universitários, estudantes secundaristas, povo da nossa região, dos vários municípios da nossa região, representatividade de todos os municípios, fizeram um presidente nessa grande solenidade. Um ato forte, que reforça cada vez mais essa luta pela criação da UEMASUM. E eu fiz questão de destacar que se não fosse o acolhimento, a determinação, a firmeza do governador Flavidino e do vice-governador Carlos Grendão, seria apenas uma vontade, uma luta, um desejo, um sonho. Mas só justamente essa firmeza de propósito, esse ideal, no mesmo sentido, do povo da nossa região, de pertencimento, de emancipação, de empoderamento, de autonomia, que essa luta se fez verdade. Eu, igual a Vossa Excelência, deputado Milton, nós somos filhos dessa universidade. E eu lembro que problemas triviais, como falta de sala de almas, falta de climatização, falta de material de expediente, eram lutas que a gente fazia, porque os desafios maiores, mais ousados, a gente sabia que não dava para resolver naquele momento. Como, por exemplo, busco a realidade de 10, 15 anos atrás. Se dava para sonhar com o curso de medicina, aqui em Imperatriz, nessa universidade, não dava, porque não vinha. Um curso, por exemplo, de mestrado ou de doutorado, era algo que não vinha, ficava tudo concentrado em São Luís. E a luta por essa universidade, ela se fez, dada a firmeza do governador Flavidino, acolhendo todos que lutaram por essa universidade. E me orgulho de ter feito parte dessa luta, arduamente, na defesa da tribuna, e me opondo àqueles que não acreditavam, que duvidavam, e que diziam que não daria para criar essa universidade, porque ela não iria se manter, se sustentar. E está aí, o tempo mostrou. Todas as condições foram dadas. A UEMASU é um sucesso. Nesse ano, nós celebramos uma marca histórica de mais de mil novas vagas criadas nessa universidade. Destaco o programa Caminhos do Sertão, que criou 200 vagas no polo de formação de professores em Tinga. 200 vagas em Pilatos Martírio, 200 vagas em Amarante, 200 vagas em Porto Franco. São 800 vagas só nesse programa, em parceria com as gestões principais. O campo de Açailândia, agora é uma realidade, um curso de direito, que já está ofertado nesse vestibular, que está em andamento. O curso de medicina em Imperatriz, um sucesso total. A primeira turma já está no quarto período. Um bacharelado de excelência. E todos os investimentos que foram feitos nessa universidade, na pesquisa científica, na infraestrutura, os novos prédios, Centro de Ciências Agrárias de Imperatriz, o campus do centro, que foi ampliado, o prédio que foi adquirido pelo governo do Estado, onde era a fama, onde era Pitágoras, o campus de Estreito, na parceria com a gestão do então prefeito Cicim, todas essas vitórias. Deputado Marco Aurelio, sua internet está travando aqui o sistema. Vossa Excelência consegue me ouvir, deputado? Agora, agora novamente, deputado. Obrigado. Eu dizia que a Uema Assumou mudou totalmente a perspectiva do ensino superior na nossa região. Mais de mil jovens que não teriam onde estudar, agora terão essa perspectiva. ou mais de mil jovens que, às vezes, teriam que sair de suas cidades para estudarem fora e terem uma separação familiar. que talvez voltariam para suas casas, agora terão ali um polo de formação na sua cidade. Estreito, por exemplo, não tinha nenhuma vaga no ensino superior. Hoje, atende Estreito, atende aquela região vizinha e atende, inclusive, o Estado do Acantins. A Uema Assumou abriu as portas. E nós teremos mais de mil motivos para celebrar. E eu faço questão de parabenizar esse grande arco. Desejar sucesso à nova reitora, à vice-reitora. Parabenizar o trabalho da ex-reitora Elisabeth, do professor Expedito. Cumprimentar e desejar todo o sucesso e dar o meu apoio também à professora Lucilé e à professora Líria e dizer que essa universidade, ela é fruto de sonhos. E ontem, eu fiz questão de destacar, presidente, que em 2006, o então juiz federal, Flávio Dino, em 2006, o então juiz federal, ele deixou o seu cargo um cargo consolidado na magistratura e veio para a Seara da Vida Pública. Talvez se estivesse continuando na magistratura, no judiciário, seria hoje um ministro, ou seria um desembargador federal, ou um ministro do Supremo, ou um ministro de alguma corte superior. E ele escolheu a Seara da Política. E ontem, na noite de ontem, o povo da nossa região Tocantina reconheceu, valorizou e agradeceu. Aquele homem que deixou a toga e veio para a vida pública para contribuir como professor, como líder político, como governador, como juiz e como ministro da Justiça de algum tribunal superior, ele não criaria uma universidade. E hoje ele pode bater no peito e dizer, eu criei uma universidade. E ela transformou a região Tocantina, a maior obra do seu governo, com tantas mãos que se uniram. E todos nós apoiamos e estamos felizes, porque a Uemassu é a universidade do povo. A Uemassu é a universidade da esperança. E nós celebramos, ontem o governador recebeu, o título de doutor honoris causa, a posse da nova reitoria e uma grande celebração e agradecimento a essa transformação que essa universidade faz na nossa região. Viva a Uemassu! Muito obrigado, presidente.